Mulher Você vai gostar Tô levando uns amigos pra manifestar Eles vão com bandeira em 8 de março Eles ficam na dele sem bancar o macho Não discrimina o apoio sem protagonismo do seu irmão Contra o machismo é bom ter união Mulher Depois pra engrossar Tenha falado temer por seu lugar Diz que sem a mulher o homem nem come Vai no supermercado e logo passa fome Mesmo discurso de séculos passados não dá mais não Contra o machismo é bom ter união Mulher A humanidade é internacional Porque a humanidade é internacional A humanidade é internacional A humanidade é internacional A humanidade é internacional